Oi, oi pessoal do Certo Humano, vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa semana. Esteja uma semana abençoada, que vocês estejam assimilando os conteúdos. Por quê? Eu estou falando isso, porque eu estou observando que vocês não estão mandando nenhuma dúvida, então isso é sinal de que vocês estão acompanhando o conteúdo. Então, só uns detalhes que eu vou dar antes de começar. Nessa videoaula, eu não vou colocar um conteúdo novo. Por quê? Porque eu vou dar prioridade em estar corrigindo com vocês atividades anteriores para que vocês observem se vocês estão acertando ou se não está acertando. E agora é o momento de vocês apagarem, copiarem novamente, colocar de acordo com a explicação a resposta correta. Quais são as atividades que eu vou trabalhar hoje, que eu vou corrigir hoje? Serão duas atividades. Eu vou corrigir as duas atividades e depois eu vou explicar a atividade que vocês vão responder, tá certo? Então, vocês precisam fazer o quê? Para agilizar, né? Para ter um controle amplo. Peguem a atividade que vocês já tinham feito. Quais são as atividades? A atividade de quarta-feira, que é do dia 27 de maio, e a quinta-feira, que é dia 28. São as duas aulas da semana que nós trabalhamos. Então, na primeira aula, e outra coisa também que eu coloquei no quadro, coloquei para que vocês entendam quais são as atividades, o que é que essas atividades, quais são os conteúdos que nós abordamos nessas atividades. Então, nessas atividades terão conteúdos da Contra-Reforma, conteúdos da Equisição, do Conselho de Trento e da Companhia de Jesus. Então, vocês vão observar que vão ter questões relacionadas a esses conteúdos. Então, na primeira questão da página do dia 27, a primeira questão foi, no século XVI, o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela Reforma Protestante. Foi? Vocês estão lembrados, não é isso? Como ficou conhecido esse movimento? Então, o movimento que houve de reação àquele movimento que foi impulsionado por Martinho Lutero. Que movimento foi esse? Óbvio, né? O movimento da Contra-Reforma. Foi uma resposta às coisas, né? As imposições que Martinho Lutero começou a fazer diante de algumas coisas que ele achava incorreto na Igreja Católica. Só lembrando que essa Contra-Reforma, quando eu explorei o conteúdo, lembra-se que foi uma reação em que ficou definido praticamente que a Igreja Católica não tomou uma posição contrária. Ela simplesmente consolidou mais ainda aqueles dogmas que ele vinha questionando, tá certo? Então, a primeira questão, se vocês colocaram Contra-Reforma, está correto. Na segunda questão, vamos lá. Diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, A Contra-Reforma, ela reavaliou alguns procedimentos da Igreja Católica. Quais foram essas coisas, né? Que eles tiveram que reavaliar. Só lembrando que, independente dessa reavaliação, Depois, eles observaram que eles teriam que voltar realmente a todas as práticas que já eram existentes. Só uma dica. Então, qual foi a resposta? Obviamente, depois disso, vocês já associaram, né? Primeiro, eles começaram a incentivar os clérigos a tornarem as missas mais atrativas, Porque era algo que, com a Reforma Protestante, eles colocaram coisas que traziam a população para a mais próxima. Então, ele observou isso. Então, isso foi um ponto. Depois, ele tentou modificar, né? Algumas coisas dentro da Igreja. Mas, se vocês colocarem somente isso, tornou as missas mais acessivas, mais atrativas, está correto, está certo? Está tranquilo, né? Então, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, o movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja. Explique quais foram esses. Então, vamos lá. Eles realizaram missas, realizações da missas, também nos sacramentos, como batismo, eucaristia e matrimônio. Foram esses três principais itens que eles mais destacaram. Então, quais foram? Matrimônio, eucaristia e os sacramentos. Está correto? Se colocou essa resposta, já sabe que está corretíssimo. Na quarta questão, ainda sobre a Contra-Reforma, a pergunta foi. A Contra-Reforma, ela não aceitava, no princípio protestante, da livre interpretação da Bíblia, a partir daí, o que ela determinou. Só lembrando que essa livre interpretação da Bíblia, ela inicia com Martim Lutero, mas Calvino é que dá mais ênfase. Então, a partir daí, o que é que determinava? Então, determinava que apenas os cléridos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis, de acordo com as normas da Igreja. Por quê? Porque aí, eles faziam, eles interpretavam da forma que eles queriam e aí eles passavam para os fiéis, né? Como eu já falei, hoje a gente tem ciência de qualquer religião que a gente queira seguir, porque cada religião, ela tem o seu instrumento, né? O seu instrumento que a gente sabe, assim, se eu, enquanto protestante, estou numa igreja, eu sei que o pastor, ele faz o intermédio, né? Ele faz a ponte, ele que interpreta ali. Mas eu tenho total e livre acesso a abrir o Evangelho e saber se ele está falando correto ou não. Naquela época, não. Entendido, né? A quarta questão. Na quinta questão, vocês terão que pesquisar no dicionário e depois explicar o que você entendeu sobre dogmas. O que são dogmas? Então, isso no livro de vocês, ela já traz essas informações. Com essas informações, o que são dogmas? Eu falei na quarta questão, na quarta, na questão anterior. Dogmas são os preceitos a seguir. Cada religião, ela traz consigo seus dogmas. E dentro daí, eu escolho ou não se eu quero estar naquela religião, né? Então, essa daqui foi a primeira atividade. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Primeira atividade. Vamos lá, né? Vamos agora para a segunda atividade. Então, fique com a atividade para não atrapalhar. Deixe a outra da quarta-feira, né? E vamos para a atividade do dia 28, que foi na quinta-feira. Só lembrando que eu coloquei no quadro, né? Alguns subtítulos que estarão, né? Que foram pedidos nessas atividades. Só que para a gente observar, a primeira atividade logo foi somente sobre a contra-reforma. Que foi a resposta da Igreja Católica em relação às tentativas, né? De um controle maior de adeptos do cristianismo. Só que agora, num novo contexto do protestantismo. Então, vamos lá. Nessa quinta-feira, eu passei a atividade. Aí, nessa atividade, vai ter sobre o Conselho de Trento e sobre a Companhia de Jesus, tá certo? Vamos logo entender, né? Logo na primeira questão, está pedindo para você explicar o que foi e onde ocorreu o Conselho de Trento. Essa palavra Trento, eu expliquei na videoaula. Trento é uma cidade, né? Na Itália. E o Conselho, o que é um concílio? Concilia, quer dizer, tentar, né? Amenizar, né? Organizar, instruir. Então, isso é o conceito já para vocês entenderem. Então, o que foi realmente o Conselho de Trento, né? Foi reuniões do alto clero. Lembrando que, nesse contexto aqui, a população em si, ela não existe. Aqui, a gente está falando uma relação religiosa. E essa relação religiosa, nem mesmo as pessoas do baixo clero, elas tinham acesso. Eu estou falando aqui da patente alta, né? Nem patente, né? Esse termo não pode nem você ter utilizado, porque patente é questão militar. Mas eu estou querendo falar assim, que aqui essa discussão só vai ser relacionada a papas, a bispos, né? A questão do alto clero mesmo. Então, a reunião, ela consistia, foi uma reunião do alto clero, realizada na cidade de Trento. Trento, na Itália, entre 1545 a 1573, ponto. Respondido à primeira questão, né? Foi algo bem claro, né? Na segunda questão, presta atenção, a pergunta foi. Entre 1545 e 1563, as reuniões, conhecidas como Conselho de Trento, trataram também sobre o tema central, né? Que o objetivo, principalmente, era todo voltado às críticas que Martinho Lutero fez à Igreja Católica. E a principal, era a venda de indulgência. Venda de indulgência. Vocês lembram o que foi essa venda de indulgência? Que ele mais criticava. Lembrando que, há uma ideia de que Martinho Lutero, ele queria fundar a Igreja Protestantista, mas não foi esse o objetivo de Lutero. Nenhum momento, isso foi uma consequência, né? Óbvio, porque ele foi descomungado, ele foi expulso da Igreja. Foi uma consequência. O que ele queria, realmente, é que houvesse uma mudança na Igreja, né? E o que ele mais criticava, essa venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? Então, a pergunta é... Não é nem a venda de indulgência. O que era isso? A venda de indulgência era... Em vida, as pessoas pagavam, né? Diante dos pecados, um pedacinho do céu. As pessoas iam e confessavam-se. E aí, era atribuída a ela que ela pagasse. E ela aí já estava isenta. Já tinha lá os pedacinhozinhos dela do céu garantido. Mas o que foi... A pergunta era... O que o Conselho de Trento decidiu? Então, primeiro, decidiu que as indulgências, elas deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém, sem vendê-las. Um disfarce, né? Então, tudo que eu disse em relação às reuniões, efetivamente, não tiveram... Não surtiram efeito, né? Nenhum efeito. Porque a Igreja Católica, ela continuou achando que todos os seus dogmas, tudo que ela já vinha sendo feita, seria algo intocável, que estava correto. Então, houve essa reunião, só que eles decidiram continuar com a venda de indulgência, né? Com a concessão, né? O consentimento. Só que aí, eles só reverteram, colocaram assim, sem vendê-los, né? Porque era uma prática mesmo comum. Se eu tivesse, eu comprava o meu perdão e eu já estava garantindo. Isso foi a segunda questão. Na terceira questão, foi... Em que ano foi fundada a Companhia de Jesus? E explique por quê. Olha aqui, olha aí, como eu disse que eu ia falar, ia pedir. A Companhia de Jesus, ela foi fundada em 1540. O que foi essa Companhia de Jesus? Era uma ordem religiosa, católica, claro, que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios da Contra-Reforma. Nasce a Companhia de Jesus nesse momento aí da Contra-Reforma. Porque ele tinha necessidade de que as pessoas voltassem, né? Aquelas pessoas que estavam indo para o protestantismo, que elas retornassem. E como é que eles iam fazer isso? Então, eles fundam aí a Companhia de Jesus. Por quê? Lembra no vídeo que eu expliquei quem eram essas pessoas? Os jesuítas. E quem eram os jesuítas? A própria palavra jesuíta, elas não vêm dizer exército de Jesus. Então, a todo momento, tinha uma necessidade. Porque antes de eles serem missionários, antes de eles serem fiéis ao cristianismo, eles eram também militares. Então, foi por isso que nasce nesse período. Até mesmo com a colonização do Brasil, eles foram importantes nesse contexto. Está respondido? Então, vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica. Que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios defendidos pela Contra-Reforma. Então, indiquem quem eram esses membros. Já respondi, né? Já disse a vocês. Jesuítas. Os jesuítas. Só para vocês não esquecerem. Simples. Só colocar essa palavrinha. Jesuítas. Está certo? E a quinta questão. Eu até me antecipei. Não foi ainda disso um pouquinho. Então, vamos lá. Só para fixar bem. Os jesuítas eram encarregados. Então, eles eram encarregados. Primeiro, em promover a catequese. Isso, sem dúvida. Como os jesuítas, quando participaram da Organização do Brasil, o intuito deles era que os indígenas brasileiros, eles se tornassem adeptos. Até porque, quando chegam aqui os portugueses, alguns colonizadores, eles tentam fazer com que esses indígenas que já tinham sua própria religião, eles se tornassem cristãos. Está certo? Então, primeiro ponto. Promover a catequese. Depois, participação das missões evangelizadoras em diversas regiões, não só da Europa, mas também da América, olha nós aqui, e da Ásia. Está certo? Vocês, eu acho que já ficou bem claro. A próxima videoaula, nós vamos tratar, eu não esqueci, porque ficou ainda, o conteúdo que vocês vão observar sobre o barroco e religiosidade na Europa. E, entrelaçado isso, eu tenho uma atividadezinha também, bem interessante, que eu vou explicar. Pessoal, finalizando a correção da atividade, eu vou deixar para vocês a atividade das páginas 334 e 335. Essas irão abordar o vídeo, que vocês já estão com eles, já está disponível, sobre a arte barroca e a religiosidade. A atividade, ela é bem simples, eu não vou me estender muito não, vocês vão ter que ler o texto. Nesse texto, todas as questões, de A, A, F, são referentes ao texto. Então, uma dica, vocês, leiam direitinho, porque o texto está fazendo correlação com o assunto anterior, das páginas 332 e 333. E essa última página, vocês já conhecem como é que funciona essa última página do livro, que ela retoma os conteúdos com palavras-chave, que vocês vão só completar as informações, está certo? Não tem muito, muito o que explicar nessa atividade, porque é uma atividade bem fácil, uma atividade somente para vocês fazer uma revisãozinha, está certo? Então, na próxima videoaula, eu explicarei, vou fazer a correção dessa atividade, está certo? Então, até a próxima videoaula.